Música Sonhos Sempre verdadeiros Oh donar Desses animais Donar Desses animais Donar Pelas ruas onde andas Onde mandas todos nós Somos sempre mensageiros Esperando tua voz Teus desejos Uma ordem, nada é nunca Nunca é não Porque tens essa certeza Dentro do teu coração Tam, 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 batei na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu curso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo Porque sei que és minha Dona Dona Desses traiço Desses traiçoeiros Somos Sempre verdadeiros Não há pedra em teu caminho Não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade Que te impeçam de voar Entre a pobre e o passarinho Entre a pobre e o gavião O teu ódio, teu carinho Nos carregam pela mão É a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição O poder que nos levanta A força que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz Outras 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 Aplausos Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem, vem, vem Fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim Um vento outra vez Vem conquistar teu mundo Dividir o que é seu Beijos de amor E entre os meus olhos Só eu e você Linda, conte a mim teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem, vem Fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem, conquistar teu mundo Dividir o que é seu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Só eu e você A vida Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me enlenda outra vez Vem conquistar o mundo Dividir o que é seu Em beijos de amor Em muitos pensões Só eu e você Liga, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro e teu corpo E me ama como eu amo Tchau, só você Tchau, só você Você tem o tempo que quiser De você aceito o que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez A esperança louca de um talvez Me basta a ilusão Só te peço o brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos de um poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia No meu coração Deixe saudade e nada mais Porque os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu não sei se estou vivendo de emoção Eu não sei se estou vivendo de emoção Deixe saudade e nada mais Deixe saudade e nada mais Eu não sei se estou vivendo de emoção 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 Na minha fantasia, o mundo era você e eu Eu perguntava do Rio Bonapé E te abraçava do Rio Bonapé Lembrar você, um sonho a mais, um portal Eu perguntava do Rio Bonapé E te abraçava do Rio Bonapé Lembrar você, um sonho a mais, um portal Foi numa festa cheia E na vitória eu me esquiago A meia-luz, o som do Johnny Reuters Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando o terreno leve a tua mão A noite inteira passa no segundo O tempo boa, mas o que a canção Quase no fim da festa Um beijo e então você se riu Na minha fantasia, o mundo era você e eu Quero ver, quero ver, quero ver Eu perguntava do Rio Bonapé E te abraçava do Rio Bonapé Lembrar você, um sonho a mais, um portal Eu perguntava do Rio Bonapé Eu perguntava do Rio Bonapé E te abraçava do Rio Bonapé Lembrar você, um sonho a mais, um portal Eu apostava do Rio Bonapé Jesus, Jesusошpa come peu Eu apostava do Rio Bonapé Mώρα! Vamos lá! Eu perguntava do you wanna dance Eu te avançava do you wanna dance Lembrando você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance Quem te avançava do you wanna dance Lembrando você Um sonho a mais não faz mal Lembrando você Um sonho a mais não faz mal Lembrando vocês Um sonho a mais não faz mal Eu sou Paulo! Vamos contar com seu Paulinho pra ouvir Amanheci sozinho Na cama com vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Vou te recuper Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das linhas Nós nos amamos Muito Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu É você partir assim Se te fiz algo errado Perdão Não roda pra mim Essa paixão no meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordar um segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu ligo a voz sem resposta Mas não te liga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo Gritar Pra todo mundo ouvir Reconceito Eu desejo Me viver Sou menino Que me deu amor E que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você Sempre depois Nós nos amamos Muito Essa paixão no meu mundo Essa paixão no meu mundo Meu sentimento profundo Sonho acordar um segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu ligo a voz sem resposta Mas não te liga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo Eu te amo E vou gritar Pra todo mundo ouvir Então grita E você Eu te amo Eu te amo Eu te amo E o teu amor Que me faz crescer Eu te amo Eu vou gritar pra todo mundo ouvir E você é meu desejo de viver Sou minha vida e teu amor é que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma pra você Pra vocês Eu vou gritar pra você Confessar, sem medo de mentir Que em você encontrei inspiração para escrever Você é pessoa que nem eu Que sente amor Mas não sabe muito bem como vai dizer Te dou meu coração Queria dar o mundo O ar do meu sertão Subindo no trem azul Subindo no trem azul Se você vê estrelas demais Lembre que o sonho não volta atrás Chega perto e diz O quê? Anjo Se você sente o corpo colar Solte o seu dedo bem devagar Chega perto e diz Anjo Anjo Bem mais perto e diz Anjo Se uma coisa louca Sai do seu olhar Fica em silêncio Fica em silêncio Fica em silêncio Vale tentar viver Vale tentar viver Tudo demais Você me faz Você me faz descobrir Princesa Princesa Sou Sou Quem faz chegar A chuva da montanha Vem de molhar Sempre Pra sempre Sou Do seu Quer Estrelas Sintilante Vem me valer Vem me valer Volar É quando não dá mais pra disfarçar Tudo muda de valor Tudo faz lembrar você Amar é a lua ser a luz do seu olhar Luz que debruçoe Trata que caiu no mar Suspirar, sem perceber Respirar o ar que é você Acordar, sorrindo Ter o dia todo pra te ver O amor é um furacão Surgir no coração Sem ter licença pra entrar Contestade de Deus em beijos Um eclipse no final de beijos O amor é extração É inverno, é verão É como um raio de sol Que aquece e tira medo De enfrentar o disco sem entregar Guardo no peito esse amor por você A canção que eu quero cantar É um poema fechado no ar São palavras querendo viver Amo em silêncio no meu coração Amo em silêncio, amo Guardo essa paixão Guardo essa paixão No meu coração No meu coração Ah, coração Se apronta pra recomeçar Ah, coração Esquece esse medo de amar de novo A vida tem sons Que pra gente ouvir Precisa entender Que um amor de verdade É feito canção Qualquer coisa assim Que tem seu começo Que tem seu começo Seu mês, seu fim A vida tem sons Que pra gente ouvir Precisa aprender A começar de novo É como tocar O mesmo violão E nele compor uma nova canção Que fale de amor Que faça chorar Que toque mais forte Esse meu coração Ah, coração Se apronta pra recomeçar Ah, coração Esquece esse medo de amar de novo Você Ah, coração Se apronta pra recomeçar Yeah, yeah, yeah Ah, coração Ah, coração Esquece esse medo de amar de novo Yeah, yeah Uh Uh Amor Bairdinho Irmão Bairdinho Irmão Tocando pelo chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derruba as barreiras Para amor não existe fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Quer livre pra voar, voar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem quando o tempo não tem volta Mesmo quando eu quis morrer De ciúme de você Você me fez falta Quero ouvir Sei, não é questão de aceitar Sei, não sou mais uma nega A gente não pode perder Se a vida cansou de ensinar Sem clamor nos dar asa Mas volta pra casa Abriu minha visão Abri minha visão Quando quer acontecer Quando quer acontecer derruba as barreiras Um barro, amor Não existe fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar E não vai embora Eu me encerrola Eu me encerrola Eu me encerrola Se a vida cansou de deixar A gente não pode perder A gente não pode perder Se a vida é canção de ensinar Sem clamor nos dar asa Mas volta pra casa Sei, não é questão de aceitar Se não há nada que eu possa fazer A gente não pode perder Sem packaging Saquei da canção de ensinar Sem clamor nos dar asa Mas volta pra casa Mas volta pra casa Ela sabe o jeito de agradar Um sorriso brincando no olhar Me fascina com seu jeito de ser Ela é tudo, enfim, que eu preciso ter Ele passa e o tempo faz parar Quando fala, é música no ar Me conquista querendo ou não querer Ele é tudo, enfim, que eu preciso ter Quando bater na porta, deixa entrar Pra te ganhar de norte a sul No mundo da lua, tudo vai ficar Descobrir o amor é azul Quando a gente gosta, o amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios pra contar Mas você divide na metade um desejo no olhar Quando a gente gosta, vale a pena qualquer coisa Vale tudo no cantinho pra ficar Um sorriso pra te convencer Na luz do luar Ele é tudo o que faz bem ao coração Ela sabe que brinca nos meus sonhos Todo tempo nos versos que componho Ele sabe que estou em suas mãos Ele é tudo o que faz bem ao coração Ele é tudo o que faz muito bem Muito bem ao meu coração Quando bater na porta, deixa entrar E tem lá os seus sonhos Pra te ganhar de norte a sul No mundo da lua, tudo vai ficar Descobrir o amor é azul Quando a gente gosta, o amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios pra contar Mas você divide na metade um desejo no olhar Quando a gente gosta, vale a pena qualquer coisa Vale tudo no cantinho pra ficar Um sorriso pra te convencer Na luz do luar Ele é tudo o que faz bem ao meu coração Ela é tudo o que faz bem ao coração Ela é tudo o que faz bem ao coração Ele é tudo, enfim Que eu preciso Ter Foi numa festa cheia de tuba livre E na vitrola um espiador do Amei a luz e o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijitão você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Foi numa festa cheia de tuba livre E na vitrola um espiador do Amei a luz e o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Quase no fim da festa Num beijitão você se rendeu Na minha fantasia Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal E te abraçava do you wanna dance Música Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você, eu sonho mais, não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você, eu sonho mais, não faz mal 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 O meu coração pirata Toma tudo pela frente Mas a alma adivinha O preço que cobra da gente E fica sozinha Eu levo a vida como eu quero Estou sempre com a razão Jamais me desespero Sou dono do meu coração Larga o espelho e me diz Você não mudou Sou amante do sucesso Melhor mano e nunca peço Eu compro que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem quem eu sou Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me perco chorar Já não vai adiantar E recomeço do céu Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me perco chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar As pessoas se convencem De que a sorte me ajudou Plantei cada semente Que o meu coração desejou Ao espelho me disse Você não mudou Oh não Sou amante do sucesso E nele eu mando Nunca peço Eu compro que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem quem eu sou E nunca me dou Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me perco chorar Já não vai adiantar E recomeço do céu Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me perco chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Se reclamar Eu faço porque quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou dono do meu coração Ah, no espelho me disse Você não mudou Você não mudou Não mudou Não mudou Não mudou Não mudou Que em você encontrei inspiração para escrever Você é pessoa que nem eu que sente amor Mas não sabe muito bem como vai dizer Te dou meu coração, queria dar um mundo No ar do meu sertão, seguindo o trem azul Toda vez que for a suviar A cor do trem É da cor que alguém fizer em você sonhar Não faz mal não ser compositor Sua cor valeu, eu me empresto um verso meu Pra você dizer Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo o trem azul Te dou meu coração, queria dar um mundo No ar do meu sertão, seguindo o trem azul Vai lembrar Quero ouvir Mas não sabe muito bem como vai dizer Só me dará prazer Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo o trem azul Te dou meu coração, queria dar um mundo Te dou meu coração, queria dar um mundo No ar do meu sertão, seguindo o trem azul Seguindo o trem azul Seguindo no trem azul Seguindo no trem azul Seguindo no trem azul Em minha estrela Seguindo no trem azul 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 Te amo Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudade A escuridão no teu olhar me iluminava E minha estrela aqui era o teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão vencida eu desejava Um reencontro com o teu corpo abrigo A minha adorada viajei tantos espaços Pra você caber assim no meu abraço A minha adorada viajei tantos espaços Pra você caber assim no meu abraço Te amo Te amo Te amo Amém Há vida tensões Que pra gente ouvir Precisa entender Que um amor de verdade É feito canção Qualquer coisa assim Que tem seu começo Seu meio E seu fim A vida tensões Que pra gente ouvir Precisa aprender A começar De novo É como tocar O mesmo violão E nele Compor uma nova Canção Que fale De amor Que faça chorar Que toque mais forte Esse meu coração Ah, coração Se apronta Pra recomeçar Ah, coração Esquece Esquece esse medo Te amar De novo A vida tem sons Que pra gente ouvir Precisa entender Que um amor Que um amor de verdade É feito canção Qualquer coisa assim Que tem seu começo Que tem seu começo Que tem seu começo Seu meio E seu fim Que amor Que faça chorar Que toque mais forte Esse meu coração 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 Se apronta Pra recomeçar Coração Esquece esse medo Esquece esse medo De amar De novo Coração Coração Se apronta Se apronta Pra recomeçar Coração Coração Esquece esse medo De amar De novo Coração 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 Se apronta Pra recomeçar Coração 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 Esquece esse medo De amar De novo Vocês Coração Coração Se apronta Pra recomeçar Coração 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 Valeu! Há um tempo atrás, quando o Roupa Nova fazia show na região de Campinas, aqui perto, duas crianças muito interessantes começaram a aparecer e frequentar o nosso show. E eles davam pra gente um alto astral, passavam uma emoção fantástica. Muitas vezes ficavam no canto do palco, sentadinhos ali, assistindo, e era bárbaro. Só que essas duas crianças cresceram, se transformaram em estrelas de primeiríssima grandeza, dominaram o Brasil, e hoje a gente tem a honra de ver uma canção que saiu desse palco, Uma música do Kiko, letra do Ricardo Pegali e do Nando, virar um sucesso nacional na voz dessas crianças. E a gente queria dividir essa emoção com vocês nesse momento. Agora, vai! Vem lá no céu, uma lua existe Vivendo só no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou E veio procurando por amor Então o mar frio e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Diz que banha a noite E faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se cada um faz a sua história Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se o coração diz que sim a paixão Como pode um ou outro dizer não Diz que banha a noite E faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lua toca no mar Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lua toca no mar Se a lua toca no mar Não há desses traições Somos sempre verdadeiros Oh dona, desses animais Dona, dos selos e penais Pelas ruas onde andas, onde mandas, todos nós Somos sempre mensageiros esperando tua voz Teus desejos, uma ordem, nada é nunca, nunca é não Porque tens essa certeza dentro do teu coração Tam, 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 batei na porta, não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência do teu curso de mulher Um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo, porque sei que és minha dona Tom, tam, desses traições Somos sempre verdadeiros Não há pedra em teu caminho, não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade que te impeçam de voar Entre a cobra e o passarinho, entre a pomba e o gavião O teu ódio, teu carinho nos carregam pela mão É a moça da cantiga, a mulher da criação Umas vezes nossa amiga, outras nossa perdição O poder que nos levanta a força, que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe que isso tudo te faz Dona, oh dona alma Dona, oh dona alma Dona, yeah, 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 oh, oh Dona, oh dona alma Só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem, vem, vem Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Inventa outra vez Vem conquistar teu mundo Dividir o que é seu Meus beijos e amor E outros não só nós Só eu e você Linda, conte a mim teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem, vem Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Vem, vem 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 Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Me beijos de amor Em muitos versões Só eu e você Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro e teu corpo E me ama Como eu amo você 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 Oh, 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 oh O que mais ninguém faz Eu tenho o tempo que quiser De você aceito o que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez Me promete tudo outra vez Versos de um poema pra dizer Eu te aceito assim Eu te aceito assim Eu te aceito assim Eu te aceito assim Porque é que os corações Não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia pro meu coração Deixe saudade e nada mais Porque esses corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Deixe saudade e nada mais Porque esses corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Pra que eu passe a minha vida inteira Que eu passe a minha vida inteira Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei e leve a tua mão A noite inteira passando um segundo O tempo rouba mais do que a canção Quase no fim da festa Que eu passe a minha vida inteira me enganando a minha vida inteira E te abraçada do Rio Monaco 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 Vamos lá! Não faz mal Eu perguntava do you wanna dance Quem te abraçava do you wanna dance Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Lembrar vocês, um sonho a mais não faz mal Vamos contar com seu Paulinho, quero ouvir Amanheci sozinho, na cama com vazio Meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das vidas Nós nos amamos muito Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós O que acontecer É acontecer Partir assim Se te fiz algo errado, entendeu? Roda pra mim Essa paixão no meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordar um segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu digo a dor sem resposta Mas não te diga, escuta Eu não vou te falar Eu te amo, gritar Pra todo mundo ouvir E você é meu desejo De viver Sou menino e teu amor E que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você Sempre depois das vidas Nós nos amamos muito Essa paixão no meu mundo Meu sentimento profundo Sonho acordar um segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu digo a dor sem resposta Mas não te diga, escuta Eu vou te falar Eu te amo, grita Pra todo mundo ouvir Então grita Eu te amo, grita Eu te amo, grita Então grita Eu te amo, grita E que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você Eu te amo, grita Pra todo mundo ouvir E você é meu desejo Me viver Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você Eu te amo, grita E você é meu desejo E você é meu desejo Pra você Eu te amo, grita Eu te amo, grita E você é meu desejo Eu te amo, grita E você é meu desejo E você é meu desejo Confessar, sem medo de mentir Que em você encontrei inspiração Para escrever Você é pessoa que nem eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Te dou meu coração Queria dar o mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Seguindo no trem azul Se você vê estrelas demais Lembre que o sonho não volta atrás Chega perto e diz Anjo Se você sente o corpo colar Solte o seu dedo bem devagar Chega perto e diz Anjo Bem mais perto e diz Se uma coisa louca sai do seu olhar Fica em silêncio Fica em silêncio Vale tentar viver Tudo demais Você me faz descobrir O dom de iluminar Tudo que vou sentir Deve durar De tanto a luz Explodir Aprender Conhecer Revelar Sim Princesa Princesa Sou Quem vai chegar A chuva da montanha Vem de morrer Sempre Pra sempre Sou Do seu querer Estrela Sintilante Vem me valer Amar Amar É quando não dá mais pra disfarçar Tudo muda de valor Tudo faz lembrar você De eu Amar É a lua Ser a luz Do seu olhar Luz que devo Sonhe Trata que caiu no mar Suspirar Sem perceber Respirar O ar Quem é você Acordar Sorrindo Ter o dia todo Pra te ver O amor É o furacão Surgir no coração Sem ter licença Pra entrar Contestade De Deus Sem beijos Um eclipse No final De beijos O amor É estação É inverno É verão É como um raio De sol Que aquece Sentirá medo De enfrentar O disco Sem entregar O amor Guardo no peito Esse amor Por você A canção Que eu quero Cantar É um poema Fechado no ar São palavras Querendo viver Querendo viver Quer dizer Amo em silêncio No meu coração Amo em silêncio Amo Guarda essa paixão Guarda essa paixão No meu coração Ah, coração Se apronta Pra recomeçar Ah, coração Esquece esse medo De amar De novo A vida tem sons Que pra gente ouvir Precisa entender Que um amor De verdade É feito canção Qualquer coisa assim Que tem seu comércio Seu meio E seu fim A vida tem sons Que pra gente ouvir Precisa aprender A começar De novo É como tocar O mesmo violão E nele compor Uma nova canção Que fale de amor Que faça chorar Que toque mais forte Esse meu coração Ah, coração Se apronta Pra recomeçar Ah, coração Esquece esse medo De amar De novo Você Ah, coração Pode ser, é mais alto Tá pronta Pra recomeçar Ah, coração Esquece esse medo De amar De novo Ah, coração Alguém De novo De novo Aplausos Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Oh dona Desses animais Dona Desses animais Pelas ruas Onde andas, onde mandas Todos nós Somos sempre mensageiros Esperando tua voz Teus desejos, uma ordem Nada é nunca, nunca é não Porque tens essa Certeza dentro do teu coração Tam, tam, tam Batei na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu curso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo Porque sei que és minha Dona Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Não há pedra em teu caminho Não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade Que te impeçam de voar Entre a cobra e o passarinho Entre a pomba e o gavião O teu ódio Teu carinho Nos carregam pela mão É a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição O poder que nos levanta A força Que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz Dona 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 O que é isso?